Oi, cara de boi! Estou aqui com meus cabelos lisos porque hoje eu vou fazer resenha de coisas estranhas Não estranhas, mas aquelas coisas que você tem a oportunidade de comprar na China Mas você prefere que a amiga teste é esse que você cobre Eu vou mostrar pra vocês como funciona esse cacheador aqui, ó Que é aquele tipo miracur E também vou mostrar pra vocês esse aqui Que eu não faço ideia como é que vai ser Quer descobrir comigo? Então vamos nessa! Ah, mas antes da gente ir nessa, vocês já sabem como é que funciona, né? Procedimento padrão Se inscreve aqui embaixo do canal se você acabou de chegar Venha fazer parte da família Ativa o sininho pra ficar sabendo de tudo que acontece por aqui Em primeira mão Dá o seu joinha e fica felizinho E aqui fica felizinha E todo mundo fica felizinho Quer ficar mais bonitinha de mim assim? Twitter, Facebook, Instagram, Musical É tudo que em rosa cuca não tem segredo Agora sim vamos nessa! Vou começar dividindo meu cabelo no meio Oh! Olha meu pente que beautiful Nossa, mas essa divisória ficou muito boa Eu consigo! Opa, melhorou Tá aquela divisória reta assim? Mas tá bom Olha só esses palitinhos Eles são tipo um macarrão daqueles tominhões E aqui na pontinha ele tem um negocinho aqui, ó Que ele prende na ponta do cabelo E você enrola a sua mecha de cabelo aqui E prende com esse negocinho aqui, ó Ok, vamos pegar uma mechinha Eu acho que esse tamanho tá legal, ó Uma mecha pequena E você vai vir aqui, ó Na raiz E vai enrolar o cabelo Desse jeitinho assim E bem na raiz você vai prender esse negocinho aqui, ó E aí você vai começar o... Calma lá Problemas técnicos Vamos lá, de novo De novo, peraí Eu vou vir... Achei difícil Achei difícil Peraí, tem que pegar o jeito Calma Prendeu Ok Até aí tudo bem Aí nós vamos vir enrolando Assim Ah, meu Deus Acho que tá indo Ai, meu Deus Ai, eu tô conseguindo Ok Ai, meu Deus Tô conseguindo Estou conseguindo Tá, tá, tá Tá, tá, tá Ah, não Pera Ah, não Ok Ok, ok Acho que ficou beautiful Vamos pegar o negocinho de prender Parece um unicórnio, olha E vamos colocar aqui Ai Yes Agora temos que fazer tudo isso em todo cabelo Vamos lá Vou fazer na metade, né Porque a outra metade eu vou fazer outro negócio Em cada pacotinho desse que eu tô mostrando Vem 25 unidades disso aqui, ó E eu preferi pedir em tamanho grande Tá vendo que ele é bem mais comprido, ó O meu cabelo não chega nem na metade Porque eu falei assim É melhor sobrar do que faltar, né Mas agora eu tô vendo que se eu tivesse pedido Um tamanho menor Que é bem pequenininho assim Que eu acho que é mais barato até Tinha dado tranquilo Porque ele rende, né Já peguei o jeito Tão vendo? Tão vendo? Peguei o jeito Eu acho que o mais legal disso É que você não precisa colocar calor Então você acaba não queimando o cabelo Não estragando o cabelo Não tô enxergando mais Uma dica Comece de trás pra frente, ok? Vou deixar ele agindo por uns minutos E vamos pro próximo cacheador O principal medo que eu tinha De pegar coisa na China Era da tomada vir errada Porque pode vir aquela tomada Com 5 pinos, 6 pinos, 6 pinos, 10 pinos, 20 pinos Pino da Europa, pinos, isso aqui Mas não, ele veio desse jeito aqui Quando você coloca no tomado, ele já aparece a temperatura Você pode escolher nesse maisinho e menosinho A temperatura que você quer Ele vai de 140 graus a 210 graus E ele já vai mostrar aquecendo aqui Então tá vendo que ele tá subindo? Até chegar na temperatura É só você esperar uns pouquinhos aqui e pronto No model, você escolhe o tamanho do cacho que você quer Então tem tamanho 8, 10, 12 e 15 Eu já vou mostrar pra vocês a diferença Entre cada um desses modelos Aqui embaixo tem um L barra R E você vai poder escolher se você quer que o cacho vá pra direita Ou se ele vá pra esquerda Ou se ele vai ser automático Ele vai virar pra onde ele quiser Ele que manda daí Beleza, vamos pegar uma mechinha fina aqui Vou encaixar aqui Tá vendo que tem esse Vzinho aqui Aqui ó, bem nesse buraquinho Você encaixa Você pode até dar uma enrolada também pra ficar certinho E fecha E ele vai chupar o seu cabelo pra dentro Esse primeiro pin quer dizer que ele já enrolou Esse pipipim quer dizer que acabou E você já pode soltar Então é só você abrir e tirar pra fora Olha só, já temos um cacho grande É quase uma onda Como uma onda do mar Olha Ficou binto, né? Ficou binto Vamos pegar o outro agora E ele tá virado no automático Então ele vai virar pra onde ele quiser Eu vou pegar outra mechinha agora E vou colocar no tamanho 10 Terminou Abriu Tirou Ó, o segundo caixa Ele ficou um pouquinho mais redondinho Tá vendo? Esse aqui ficou mais ondulado Esse aqui fez um cachinho um pouquinho mais fechadinho Modo 12 Aê Ó, ele ficou mais abertinho ainda Mas a diferença não é muito grande de um pra outro, né? Quanto menor a mechinha que você pegar Mais certinho vai ficar o cachinho Quer ver? Essa é bem pequena Ó, tá vendo que eu tô encostando aqui, ó? Tô encostando na cabeça Ele tá quentinho Mas não tá queimando não Então é bem mais seguro que uma babyliss, por exemplo Olha só Que legal Olha só Essa aqui também foi do tamanho 12 Então a diferença dessa, que era menorzinha Pra essa aqui, ó Tamanho 15 Ele começou a enrolar aqui em cima Mas aqui embaixo ele perdeu um pouco Olha só Olha só Vocês viram que foi bem tranquilo Que não embolou Que ficou tudo certinho Que ele dá até um brilho E eu achei pessoalmente que ele dura bastante Ele dura até mais com babyliss Porque ele começa a cair Claro, ele não fica desse jeito Mas ele fica ondulado Bonitão, sabe? Que dura aquele tempão, assim Que fica aquela coisa rica E é importante falar pra vocês Que o segredo pra não embolar É dar aquela enroladinha E deixar o fio bem esticadinho, sabe? Porque se você deixa ele embolado Ele vai embolar mais ainda dentro da máquina Então, cuidado Eu achei muito mais barato Do que comprar aqui no Brasil Aquele azul Funcionou perfeitamente E é rosa E quando eu termino Eu sempre gosto de passar a mão, assim, ó Ou passar um pente Cadê o pente? Ó o pente, ó o pente, ó o pente Assim, ó, tá vendo? Dá dó Mas, ó, fica muito legal Daí eu venho ajeitando com a mão Eu sei que dá dó Eu também sinto O mais legal é que daí os cachos Eles se unem E vamos à parte que estávamos mais curando esse vídeo Vamos desmanchar isso aqui, ó Um deles já soltou Mas ele soltou antes da hora E ficou desse jeito aqui, ó Eu não usei calor Eu não vou passar secador nem nada Mas eu imagino que se passar o secador Ele dura até mais Mas a ideia é a gente não usar calor nenhum, né? Vamos começar pelo primeiro Ai, ai, ai Ai, ai, ai Vou tirar o negocinho Meio durinho E... Olha isso Ficou muito cacheado, gente Que da hora Vocês nunca conseguem isso com isso aqui, ó São efeitos totalmente diferentes de cacho Achei muito legal, gente E ele não ficou muito tempo Ele ficou só o tempo que eu fiz aqui Tipo, no máximo uns 10, 15 minutos Fica muito legal Tem vontade de fazer no cabelo inteiro Você vai ver como é que eu ficava Com o cachinho tão fechadinho assim A gente ficou muito bonito com a mecha grande Olha o tamanho que ficou meu cabelo Olha a diferença Do liso Para o cacheadinho Eu ia ficar o cabelo assim Vamos tentar passar um pente Para ver como é que fica Vamos ver Olha só Já estou até imaginando a maquiagem Gente, vocês tem noção Que eu fiz isso Sem colocar uma única fonte de calor Eu amei muito E como eu disse para vocês Tendo a versão curtinha Tendo uma versão mais grossa Que você consegue fazer uns cachos assim Sem calor nenhum, cara Demais, gente Super aprovado Eu não estava botando muita fé nisso aqui não Vou ser sincera Quando eu recebi Eu falei assim Ah, vai embolar todo meu cabelo Vou ter que arrancar, cortar, etc Não, foi super tranquilo Mas isso aqui, gente Olha a recicagem Olha a perfeição disso aqui Até o negocinho Que você enrola lá em cima É pensadinho Que ele também dá uma levantadinha Dá um volume E aí Gostou? Um beijo Tchau 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 Tchau